E aí geração que queria um Game Boy e ganha um minigame de 7500 jogos em 1 Aqui é o Altair, eu trago pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje mostrado eu vou mostrar pra vocês esse acessório que eu fiquei devendo no vídeo anterior Que é o Super Game Boy, é um acessório que você pode jogar jogos de Game Boy no seu Super Nintendo Então quando eu fiz lá aquele vídeo sobre o Transfer Pack do Pokémon Eu prometi que farei esse vídeo aqui, então estou cumprindo a promessa Como eu havia falado, vou mostrar pra vocês como funciona esse acessório bem interessante Então, logo de cara você já percebe que ele é um cartucho, tem formato de um cartucho Essa aqui é a versão japonesa do Super Game Boy Existe a versão americana também, que é essa da foto aí do lado Mas eles tem basicamente a mesma função Esse acessório aqui foi lançado em 1994 nos Estados Unidos pelo preço de 59 doletas Então ele foi lançado já pra atender essa demanda do pessoal que iria jogar os seus joguinhos de Game Boy No Super Nintendo Uma característica interessante dele é que ele aceita alguns jogos Essa primeira versão aqui, aceita alguns jogos de Game Boy Color também É um número bem reduzido, como o Dragon Warrior Monster Dragon Warrior Monster 2, ele aceita nessa versão aqui Já a versão 2 do Super Game Boy, ele aceita vários outros títulos Que é uma versão que foi lançada apenas no Japão E foi lançado lá, eu acho que em 98, se não estou enganado 98 foi lançado apenas no Japão, que é aquele cartuchinho azul Esse mesmo formato aqui, só que ele é transparente, translúcido azulado E ele tem uma conexão pra cabo link na lateral aqui Onde o jogador podia jogar com duas pessoas Podia jogar até mais pessoas usando o multitap Mas aí tinha essa função de conectar o cabo link nele Belezura? E inclusive, esse jogo aqui, esse acessório Permite que alguns jogos tenham uma borda diferenciada Assim como o Super Game Boy Player O Game Boy Player do GameCube Você consegue personalizar a borda, enfim, mudar as cores E isso é legal que dependendo do jogo Ele muda completamente a borda Tem bordas exclusivas dos jogos Que é o caso do Donkey Kong, Street Fighter O Mario Land, se não me engano, também tem Komi E os Pokémons, eles mudam a borda Aparecem bordas que não tem por padrão Aqui no Super Game Boy Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então, a parte internadeira Eu já abri aqui Então, segundo as especificações aí Ele tem realmente um hardware de Game Boy aqui dentro Então, se vocês notarem aqui, é um chip bem grande Eu não desparafusei aqui Deixa eu ver se eu desparafusei pra mostrar pra vocês Pra ficar mais fácil Já desparafusei como um passo de mágica Vamos mostrar aqui a parte de trás Parece que tem que limpar Só que limpei até hoje Mas, enfim, está aqui, supostamente, o hardware do Game Boy Então, ele vai rodar jogos de Game Boy Usando esse hardware aqui Mas o auxílio do processador do Super Nintendo também Outra característica interessante É que esse acessório, ele faz os jogos rodarem A 2.4% mais rápido do que o hardware original Isso foi corrigido na segunda versão do Super Game Boy Então, o jogo, ele roda levemente mais rápido E também tem uma pequena alteração em alguns jogos No som de alguns jogos Então, por conta do hardware turbinado aqui Combinando esse acessório aqui Mas, no Super Nintendo, alguns jogos podem sofrer alteração Uma outra coisa que eu esqueci de falar também Que alguns jogos têm esse símbolo Super Game Boy, Game Pack Que é esse símbolo aqui Não sei se como ele vai focar Mas esse símbolozinho pequenininho aqui Que informa que o cartucho tem alguma compatibilidade a mais Em relação aos cartuchos normais Ou seja, vai gerar uma borda exclusiva aqui pra esse joguinho Então, vai ter uma borda lá Tematizada para o Street Fighter Assim como o Samurai e os Pokémons também Apesar de Pokémon não aparecer Não tem informação aqui nos jogos do Pokémon Eles, da mesma forma, dão também uma borda exclusiva Então, vamos colocar na captura aqui pra vocês verem como funciona Bom, moçada Então, vamos fazer alguns testes aqui Vou colocar primeiro o Castelvania Que não tem a compatibilidade lá com os recursos de bordas exclusivas Ele só liga e funciona normal Vamos lá, então Olha lá, tá vendo? Fica a borda padrão mesmo Escrito Game Boy, né? Super Game Boy Aí você... Deixa eu só entrar no game aqui Aí o que acontece Você apertando... Aliás, esse Castelvania aqui Você acha que você sabe jogar Castelvania? Dá uma jogada nesse aqui e me conta depois Bom, apertando o botão RL juntos Ele vai habilitar uma paleta de opções aqui A primeira opção Ela vai te dar a possibilidade de trocar aqui as paletas de cores da tela Tá vendo aqui? Então tem algumas opções Quando você seleciona alguma opção E aperta o botão X Ele volta pra original ali Primeira Você pode mudar Então vamos supor Você colocou a primeira cor, essa daqui Aí você vem aqui, seleciona a segunda cor Aqui Aí você pode alternar entre elas Tem como alternar Ó, tá vendo? Segunda cor Mesma coisa E vai alternando Bom Voltando aqui a segunda opção Você tem a opção de trocar as molduras Que é o que os cartuchos exclusivos fazem também Você consegue trocar aqui as molduras selecionando Aqui Que aí no caso é a borda preta Tem outra borda aqui que ele vai carregar Que é a borda de quadros aí Que vai ser dentro de uma sala Tem outras aqui que você pode selecionar também De paisagem, gato De lápis de cor Enfim Tem algumas aqui E tem outra opção Que você pode criar as suas paletas de cores Você pode vir Essa aqui é a opção do controle Tipo A Ou tipo B Pode mudar aqui o A e B E aqui você pode personalizar A sua borda e sua paleta também Então por exemplo Eu quero selecionar aqui Ó Seleciona a cor branca Vamos mudar São quatro níveis aqui de cor São quatro planos de cor A gente altera o cenário e o personagem Ó lá Tá vendo? Então branco Consegui mudar o personagem ali Ó Vermelho Vamos deixar branco Vamos mudar aqui a outra cor Aqui Vamos colocar o azul aqui No fundo Que merda que ficou Vou colocar um preto agora aqui Ó lá O fundo escural Ó Aí você pode Se quiser tirar uma foto Gravar a foto Pode apagar e voltar ao normal aqui Tem como selecionar também a sombra Essa sombra aí Aí já Não precisa Tem mais opções de cores aqui Ó E beleza Vamos deixar essa daí Só mostrar pra vocês funcionando Ó É estranho né Fica bem estranho mesmo Vamos entrar de novo aqui E aqui você consegue É, vai morrer Vou pausar aqui Aqui você consegue selecionar a sua borda também Ela fica no final aqui ó Sua borda Mas tudo bem Vamos deixar assim mesmo A borda não Desculpa A paleta de cor Então você volta na sua paleta de cor aqui ó Volta na paleta de cor Ela vai tá salva aqui ó Como o último Ó Pode Alternar a original Que tá muito melhor Que essa porcaria que eu fiz aqui E é basicamente isso moçada Então Esses são basicamente os recursos Que ele tem pra você fazer Você pode mexer aqui também ó Se quiser Vou dar uma mexida nas bordas aqui Fazer um desenho Enfim Ó Enfim Aí você pode salvar também Esse sim é a moldura que você personaliza Quando você vem na opção de molduras Ele vai tá lá no final já selecionado Belezinha? Bom Agora vamos colocar aí os jogos que mudam a moldura Que tem exclusividade da moldura lá Vamos lá Bom moçada Já coloquei o Donkey Kong ali Na minha opinião Que fica mais bonito do Donkey Kong Dos jogos que eu tenho aqui ó Vamos ligar aqui então Vocês vão notar que ele vai carregar A moldura Vai demorar um pouquinho Porque enfim Processamento Não é tão rápido Olha lá Fica bem legal Porque fica um fliperama mesmo né Fica um arcade ali Então embaixo você nota ali os botões né O joystick O Donkey Kong O Mario E a Daisy Acho que é Daisy né Nessa época aqui E fica bem colorido o menu ó As cores certinhas do macaco né Vamos entrar aqui Vamos colocar um save qualquer aqui Porque a bateria desse game aqui Já foi pro saco faz tempo Já não troquei até hoje Ó Notem também que os ferros né Isso aqui é como se fosse uma construção Aqueles ferros de prédio né Eles são vermelhos também Igual a gente vê no desenho Olha lá O barril também ó O vestido da Daisy O cabelo dela Tudo colorido certinho Parece até Game Boy Color mano Bem legal É uma outra curiosidade aqui É que você pode também mudar As paletas de cores Se vocês quiserem Da mesma forma que a gente fez No jogo anterior No Castlevania E se vocês de repente quiserem salvar né Se vocês quiserem Como se fala Como se vocês quiserem pegar de volta O código lá né O password Quando você cria uma moldura Ele gera pra você Um password né Você muda as paletas de cores Gera um password Então você vai clicar aqui ó E vai mudar o password Você anotou o password Então você consegue mudar aqui ó Com cada número que eu coloco aqui Ele fica numa cor Então você Tendo anotado aí Quando você fez a sua personalização É só você vir aqui ó E colocar o password Que você tinha Porque esse cartucho aqui Não salva Beleza Vamos partir pro próximo aqui então Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um dos pokémons Eu vou começar pelo Green Cara Eu achava que nem funcionava o Green Porque como o Green É o primeiro pokémon que foi lançado A versão japonesa Nessa versão aqui ó O webcam tá meio ruim Pra pegar aqui ó Enquadramento Mas essa aqui é a versão Green Então aqui vocês vão notar Que tá escrito Pocket Monsters ainda Essa aqui é a primeira versão do Game Boy De Game Boy de Pokémon Eu achei que nem funcionava né Nessa versão aqui do Super Game Boy Mas quando vocês podem notar aí Ele tem essa moldura diferente aí Do Green né Então tem as cartas dos pokémons aí Mesmo esquema lá Você consegue trocar a cor ó Mas repare ó O Gengar tá na cor certinho mano Da hora Olha lá ó Vocês podem notar Que até o personagem Ele tá com umas cores Mais ou menos Como seria né Então se vocês notarem aí É que na captura Vai ter um pouquinho estourado a cor né Mas se vocês olharem Aqui por exemplo O boné é meio vermelho A roupa meio azul né Como mais ou menos era no original Quando você mudar aqui Fica tudo vermelho Mas enfim Bom Vamos colocar aqui outro pokémon rapidamente Vamos pegar o pokémon red Só que essa aqui é a versão americana mesmo Do pokémon red Vamos encaixar aqui Ele apaga a moldura Aí ó Novamente Versão red Mesmo esquema do green né Então tá no mesmo esquema Mesmo sendo americano Essa versão aqui Ele responde também O super game boy Ele identifica A versão também Vamos ver aqui no menu como tá Aí já tá como pokémon mesmo né Red verso Olha lá Mas as cores do shamano Tá certinho né O site tá diferente Mas enfim Bacana Vou agora mostrar O pokémon um pouquinho mais atual Aí muda um pouco a moldura Que é o pokémon Gold A versão Gold Mais uma vez aí Carregando Olha lá Mudou A versão Load version Esse já não achei tão legal Achei bem mais ou menos Por sinal Bom Consegui mudar as cores também Nem tem pokémon Só troquei a bateria só Consegui mudar a cor Mas pode mudar Para as cores Que ficarem mais confortáveis Para ver Então tá legal aí Bom De pokémons Foram esses O Street Fighter Eu acho bem interessante Cara Vou deixar rolar aí Produçãozinha Porque o Street Fighter O que acontece Conforme a fase Que você entra no jogo Ele muda a borda também Pô Achei isso muito legal Você vai entrar aí Aí entrou Até o Cap Quando ele tá certinho A cor Bonitona E outra coisa legal também Que você consegue jogar De dois Então vamos colocar No Versus aqui Sem precisar de Cabo Link Nem nada Vamos colocar no Versus Aí automaticamente Ele habilita Controle 2 Vamos colocar os dois Controles aqui Vamos selecionar Vamos escolher o branco No controle 2 E vamos escolher o que No controle 1 Vamos no Estágio do Balrog Olha lá Já mudou o fundo ali Legal Legal Vamos matar o Kim Rapidão aqui Vamos colocar O espaço do Brasil Vamos ver se muda A borda do Brasil Olha lá Da hora Até a moldura Da tela mudou Ela virou um bagulho De madeira Então cara Muito legal Bem interessante mesmo Será o atrativo Que tinha Vamos dar um Tiger Robocop Vamos Tiger Robocop Espero que tenham gostado Desse vídeo Mostrado Se gostou desse vídeo Não esquece do like Já conheci Esse acessório aqui Eu achei mais legal Essas funções Do que o do Game Boy Player Do Game Cube Achei mais da hora Sinceramente Na minha opinião Esse aqui é mais bacana Do que o Game Boy Player Do Game Cube Achei bem mais louco Mas se você já conhecia Esse acessório aí Não esquece de comentar Nos comentários Então é isso aí Mostrado Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece De dar aquele like Maroto Se inscreve no canal Para acompanhar as novidades Façam parte do Facebook E entre na descrição Até o próximo vídeo Até a próxima live Até o próximo vlog Valeu moçada Até o próximo vídeo Tchau